Muita agitação por aí nesta quinta-feira, Bruno Pinheiro. Ou os caras já vazaram todos quinta-feira aí de Brasília. Boa tarde. Oi, Anderson. Uma boa tarde para você. Alguns continuam aqui, mas tem muito assunto, muita movimentação nesta quinta-feira aqui na Capital Federal, sendo mais exato aqui no Congresso. A gente começa falando sobre uma decisão, uma reunião, na verdade, com a bancada federal do Estado de Mato Grosso, com o ministro da Infraestrutura, uma comunicação sobre a rodovia que liga a nossa capital do Estado, a região norte e também a região sul, sobre a duplicação. A gente sabe que essa é uma história antiga, que existe a cobrança do pedágio, mas a infraestrutura é quase que zero. Eu conversei com o deputado federal Nery Geller e hoje, inclusive, acontece uma reunião da ANTT sobre realmente um rompimento, o cancelamento do contrato com a Rota do Oeste, já que não consegue mais continuar essa obra e também não encontra nenhum outro investidor. Eu conversei com o deputado federal, vamos acompanhar. Essa questão da 163 chega, muita conversa e pouca ação. Não precisa mais de muito diálogo, agora precisa resolver. Se não tiver como fazer a questão do contrato da renovação, o contrato de cura, precisa fazer caducidade, nós precisamos ter ação concreta. Já estão passando quase quatro anos do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro e nada foi feito. Nós queremos menos conversa e mais efetividade. Nós estamos no limite. Hoje nós levamos essa pauta para a Comissão de Agricultura, vamos trabalhar isso na Comissão de Infraestrutura. Nós precisamos de uma solução. Não dá para ficar pagando pedágio e não resolver o problema. Se não tiver acordo, que se faça o processo de caducidade para que se tire a empresa e se faça uma nova licitação. Esse é o caminho. Essa então será a decisão a ser seguida, a ser tomada unânimo entre a bancada federal do Estado de Mato Grosso e hoje então haverá essa comunicação ao ministro da Infraestrutura. Havia esse último investidor, mas a resposta foi que ele não surgiu interesse em assumir as obras realmente e continuar com essa duplicação. Diante disso, a gente aguarda que haja uma solução, viu Anderson? Pois é, né Bruno? Você sabe o que me intriga? É que os caras ficaram aí, como você mesmo disse, há quase quatro anos cobrando pedágio da gente, não terminaram a duplicação e não vão ter que devolver grana nenhuma. Ou seja, ficaram cobrando daqui do Poço Gil a Alta Floresta, a Sinop mesmo, não duplicaram nada, não fizeram absolutamente nada na estrada e cobraram pedágio. Agora, o que vai acontecer? Ah, não dá, vamos cancelar o contrato da rota e vai ficar assim mesmo, não tem que devolver grana nenhuma. Tem alguma explicação para isso ou não? Ainda não existe nenhuma resposta sobre esse acerto jurídico, como vai ficar os efeitos, né? E que acabou acontecendo esse recolhimento de valor e aí se vai ser ressarcido uma forma de uma indenização ao governo federal. Porque é uma rodovia federal, então fica realmente todo o resultado, os efeitos jurídicos quando fala sobre o governo federal. Mas o que a gente sabe é que ela não vai continuar e que ninguém está afim, não houve nenhum investidor querendo investir nesta região e finalizar essa obra. O que é mais lamentável, esse retrato de uma obra do governo federal.